Eu tive uns carameados pra tu, hein, free kill. Um caído aí. Morreu. Acabou. Aí é o Jean Zer e mais um, hein. E aí foi os caras que me empinaram tudo, né, pegaram aí a pé. Sim. Falei que eles podem atravessar aqui, né. Mas se eles estão sem carro, eles vão ter que sair primeiro que tu na próxima, é free kill pra tu. Tem que sair a pé. A CF ainda vai bater em tu. Vai ver. Bater em tu e tirar desse. Tá de mijar a porra, hein. Tá de mijar do car lá, hein. Nossa, tá meio ruim de jogar em ir atrás. Pode estar atravessando o meio do aberto agora, tá ligado? Será? Dá um strip. Será que você queria ser tão corajoso assim, meu? Tá achando. Tão fazendo agora. Eu abri e matava esses caras, vem. A pedra tu viu um. Nessa. Deve ter ido pra smoke agora. Tiro da smoke. Morto. Morto? Gostou? Boa, 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 boa. Mestre. Eu acho que é boa tu fazer isso aqui e parar no 2. O 2 é indie game. É, lá mesmo. Parar exatamente no 2 ali. Entre os negócios e usa de cover pra fábrica e pra... E pro hospital. O smoke é uma dessa saída, não? Sim, sim, sim. Vai esperar um pouquinho. O mesmo quezinho, agora o respan de game. Tá pela esquerda. O mesmo quezinho, agora o selo tem. Vamos. Seis. Mano, parecia muito Que eu tinha investido um passo no meu ping Mas é muito difícil Tomaria da porra do hospital se tivesse alguém aí A não ser que seja do mesmo time Não ia expletar assim, coisa de louco Mano, cuidado com essa guarita aqui E essa linha amarela Parece que eu escutei de novo um passo aí pra frente Corrinha de safe, né? É, mas eu acho Vamos entrar pra cá Corrinha de safe Seu endgame vai se fazer isso Vou já pra frente Vou já marcando esses caras Tem hora que não tem ninguém aí Tem hora que eu não tenha escutado nada Tem hora que eu não tenho Tem hora que eu não tenha escutado nada Tem hora que eu não tenho